Deixa eu ver se eu lembro Ah, eu esqueço agora Não lembro o que é que tu tá Que tá me fazendo mal também E daqui três a dia pra fazer o trisão Tem um retorno Um pouco também, a vez Não sei o que é o ácido úrico Eu tô com problema com o ácido úrico também E agora eu não lembro o que é que faz mal Agora eu não consigo pensar em nada também A avó deve lembrar Ah, ah